Olá gente bonita, eu aqui de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, gente Eu tô aqui pela cozinha de novo, é o seguinte, hoje eu tô afim de comer uma farofa Eu vi um vídeo de um caminhoneiro um dia desses atrás, aí o cara é do sul Ele mandou muito bem numa farofa de cebola com linguiça E resolvi fazer E vou mostrar, não é receita, o cara manda muito, o rapaz é do sul Mas essa farofa de hoje eu vou mandar, vai ser pro Corujinha, um caminhoneiro do Nordeste O cara é o moleque do bem, moleque do bem, eu gosto dele, do trabalho dele Moleque simples, esforçado, olha Corujinha, essa farofa é pra ti moleque Não conheço, eu sou inscrito no canal dele Gente, ó, primeiro, eu puxei aqui três linguiças de lombo, de linguiça, três, no azeite Aí com a gordura dela, eu passei pra cá Pra cebola, ó, aqui, tô dourando aqui, ó, cebola dourada, né, aqui, ó Com a gordura da linguiça e azeite, passei pra cá, ó Cara, vai ser uma farofa top, gente, muito gostosa mesmo Quem fez isso aqui, foi um rapaz, um caminhoneiro do sul E eu gostei, eu gosto de ver muito vídeo, rapaz, pessoal que faz comida na rua Eu gostei de aproveitar alguma coisa E eu gostei dessa farofa aí Ó, pra... Pra cebola aqui, usei quatro... Pra cebola não, pra cebola que tá dourando aqui Usei quatro cebolas dessa aqui, ó Ó, é grande E aqui, usei... Pra linguiça, usei... Três dessa aqui, ó Três linguiças de lombo, muito boa essa linguiça aqui E um pouco de azeite, ok? E aqui, ó, já tô... Eu tô finalizando, eu adiantei as coisas pro vídeo não ficar tão longo, ó Faz um vídeo isso aqui, gente, ó Ó, ó Ó pra aqui, ó Três... Aqui tem três que bucha, tem três linguiças de lombo, tá aqui, ó Aí o molho... Molho não, o azeite dela, a gordura Até ela passei pra cá, pra... Pra soltar a panela aqui, pra puxar a cebola Gente, ó, tá divino isso aqui, ó Ó Ó Um jeito muito, muito saboroso Saboroso é o cheiroso, muito cheiroso Ó Show Gente, é muito fácil, não tem erro É três ingredientes, sim Vai farinha, só isso, a farinha tá ali Depois eu pego Eu tô finalizando só de dourar aqui, ó A linguiça Já tá finalizando já Aí vou puxar pra cá, ó Já... Vou pegar ela aqui, ó Vou juntar aqui, ó Vendo? Junta aqui Vocês vão separar tudo Um tempo das outras É diferente pra... Vou pegar, ficar dourado Gente, fica muito gostoso isso aqui É comida dos deuses Deus das estradas Aí, corujinha, tamo junto, moleque Gente, olha pra cá, ó Ó Ó Ó Ó como é que fica, gente Isso foi uma farofa de um rapaz Um caminhoneiro do sul Que ele fez Aí, tipo, pô, que legal, bacana Você vê na rua Na rua Ele tem cozinha Do lado do caminhão E faz essas coisas bacanas Eles mandam bem pra caramba Mas já não Vou fazer uma Uma coisa Gente, repetir pra vocês Não é uma receita Vai ser uma farofa simples Mas gostosa Pra gente vender Com feijãozinho Pô, com ovo frito Com o peito de... Com o jeito que você tiver em casa Manda ver Que vai ficar gostoso, danado Olha pra aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó aqui Já tão finalizando Mais um minutinho Isso aqui vai ter que dourar Mais um pouquinho só Pois é, gente Coisa assim Quem tem preguiça De fazer as coisas Gente, negócio de... Ah, não vou comer isso Vou comer aqui pra engordar Gente, vamos correr Vamos fazer Não existe receita Pra perder peso Receita pra perder peso É o seguinte Ah, fazer exercício Vamos correr Vamos fazer Praticar esporte O esporte que faz você Perder peso Você entra em forma Não adianta você Não tem milagre Pra você perder peso O milagre é Você acordar cedo Correr E seguir a vida Tocar o barco Esse negócio de receitinha Não me toque não, gente Funciona pra um Mas, pô Quem gosta de correr Praticar esporte Ficar bem Se dar bem com a vida Gente Tem que comer de tudo Montar de tudo Pra dentro Gente, tô finalizando aqui Porque muita gente Porra, você faz uma receita Assim, meio pesada Pô, gente Mas eu como Eu pratico esporte Pra mim Não tem problema nenhum Cada um Cada um Então, cada um come o que você quiser Eu como de tudo na vida Meu tempero pra mim é fome Eu digo logo O tempero pra mim é fome Aí a coisa tá temperada gostosa Quando eu tô com fome Gente, tá ficando top Tá ficando da galáxia Gente, eu tô de avental Só que ele tá virado É uma reta que eu tava Tá muito quente aqui dentro Mas tá gostoso Já que você pega uma farinha bacana Bem legalzinha Acho que eu tenho aqui Acho que eu tenho Eu inventei de fazer essa farofa Achando que tem farinha aqui Mas eu acho que eu tenho Vou ver agora Saindo de cena Tem, gente Acho que tem Graças a Deus Ainda tá bem sério Dá com medo Gente Não é por nada não Mas olha aqui Farinha bonita Ó, ó Dá pra ver Eu vou abrir ela Pra finalizar ali Aí, Zezé Não esquece de mim não, Zezé Preciso de faca Ó, gente Não tem, ó Vai na sua Ó, gente Já tá finalizado Ó Tá iniciando Voltou, iniciando Moleque esperto Farofa bonita Gente Tá coisa linda Coisa dos deuses Olha aqui Olha pra aqui, gente Ó Olha pra aqui, ó Gente do céu Ó Tá vendo que coisa Gente Isso aqui Fazer sair pro Natal Uma farofa Diferente A farofa do Oscar A farofa do caminhoneiro Que mandou bem Pra caralho Gente É muito Deixa eu ver uma coisa Assim vai Dá um pouquinho de sal Ó Sal É muito a pouco Gente Gente Não sabe o cheiro Perfumo que tá A cebola Quando fica dourando Gente É muito gostoso E a linguiça também Viu Gente Três linguiça Linguiça Gente, tá muito bonito Ó Ó Viu aqui Eu comido, né Gente Eu falei O que eu faço Eu como Ó Tá quente Mas vai assim Tá divino Essa coisa Coisa dos deuses Coisa de caminhoneiro Filha da mãe Caminhoneiro esperto Que sabe cozinhar Eu não sei o que eu me lembro Eu tô falando O rapaz Eu não lembro o nome dele Do cara Mas tá muito gostoso Isso aqui Tô finalizando já Gente Deixadinha Gente Finalizei Ó Passar de novo Pra aquela quantidade Três linguiçinhas Dessa aqui De lombo Que é muito Tem pouca gordura Quatro cebolas Dessa aqui Aí você Faz o douramento Em Separado Porque o tempo De De dourar A cebola Demora bem mais A cebola demora bem mais Já A linguiça É bem mais rápida Gente E fica muito Deligada Muito gostosa Gente Gente Ficou divino Isso aqui Ó Daqui a pouco Aí vou acompanhar Isso aqui Ó Ó Ó Olha gente Olha aqui Ó Ó Acompanhizada Com um feijãozinho Bem simples Bem bacana Com um bifinho Um ovinho frito Gente É divino Gente Vou finalizar o vídeo Eu tava afim de comer Se eu digo Eu faço as coisas Que eu dou afim de comer Então eu tava afim de comer Essa farofa Com feijãozinho Um ovo E um bife Então eu tô fazendo aqui Simples E vocês Manda bronca aí Que vai dar tudo certo Se gostar do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Fica agradecido Rapá Força Fé Foco Nunca perca de esperança Tamo junto Todo mundo Força Fé Foco Todo mundo Gente Sempre Força Fé Foco Tamo junto Beijo pra todo mundo No coração Tchau